Alunos de uma escola estadual de Campo Grande, alô minha Zona Oeste, reclamam da falta de água na unidade. Claro, sem água. Os estudantes estão sem merenda e acabam sendo liberados mais cedo, ou seja, sem aula também. Além disso, a limpeza do colégio fica comprometida, uma porcandade só. A reportagem é de Melissa Munhoz. A escola estadual CAIC Nações Unidas fica na localidade de Inuaíba, em Campo Grande. A aula até que está tendo, mas os alunos ligaram para o SBT para pedir ajuda para a nossa reportagem, porque aqui na escola não tem água. Falta água nas torneiras do banheiro, da pia, da cozinha. A gente veio aqui para estudar, certo? A gente pega de 7 para largar 5 horas, mas não está dando a gente pegar de 7 e largar 9,5. Chega para a aula, de repente quer ir ao banheiro, quer beber uma água no bebedouro e não consegue. Não consigo, não tem água, não consigo nem lavar minhas mãos, ir no banheiro, fazer necessidade, não consigo, não tem água. O banheiro deve estar uma imundície, né? Um cheiro, um horror. É, nem tem nem posição de limpeza para limpar o banheiro, não tem. Já tem mais de um mês que as aulas começaram, mais de um mês que vocês estão sem água. Como é vir para a escola numa situação dessa? Horrível, porque eu não tenho aula direita. Fezes de pombo na escola toda. Teve até piolho de pombo, devem ter te dar uma sala de aula. Quando vocês, alunos, reclamam com a direção da escola, o que dizem para você? Ah, para aguardar o técnico, que ele vai vir e nunca chega o técnico. E a gente vai entrar na escola Kaique para tentar falar com algum responsável e saber por que dessa falta d'água e quando é que o problema vai ser resolvido. Vem, Gonzaga! A gente não pode nem ver como é que está o banheiro, a cozinha. Não pode passar o portão para cá. E a diretora não pode falar com a gente agora? Ela está numa reunião. Uma reunião. Ela está na reunião. Aqui na escola ou fora? Ela fora. Senão ela teria te recebido vocês. E a nossa equipe de reportagem foi convidada a se retirar do pátio da escola por dois policiais militares que acompanharam a gente até o portão.